Olá, queridas mamães. Estou aqui para homenagear cada uma de vocês, que são como faróis em nossas vidas com seu amor e dedicação. Ser mãe é ser a essência da força e da ternura. Cada sorriso, cada abraço e cada palavra de conforto vindo de nossas mães enriquece e melhora os nossos dias. O amor de uma mãe constrói alicerces sólidos em nossas vidas. Um legado eterno que fica gravado não apenas em nossas memórias, mas também nos nossos corações. Eu falo isso como um filho que jamais esquecerá cada um dos ensinamentos de sua mãe. Por isso, desejo que este dia seja repleto de reconhecimento e gratidão por tudo que vocês representam. Mamães, vocês representam muito para os nossos filhos. Um abraço carinhoso a todas as mães, todas. Em especial, a minha esposa Carol, a mãe dos meus filhos, a Cláudia, as mães dos meus netos e, principalmente, a minha inesquecível mamãe, que virou estrelinha, mas que está lá olhando por todos nós e olhando por todas as nossas mães. Por isso, a minha eterna gratidão, a minha mãezinha também, como vocês têm a de vocês. Vocês fazem o mundo um lugar muito mais bonito. Um lugar muito melhor de se viver. O que seria um mundo sem as mães? Feliz dia das mães. Um grande beijo a todas vocês.